No vídeo de hoje a gente tá com a vocação Elek, uma das vocações mais bonitas que tem dentro do servidor aqui. Foi uma das últimas que eu lancei, né, recentemente, nos últimos updates. E hoje eu vou mostrar pra vocês também como farmar uma VIP. Então vamos começar primeiro mostrando as transformações. O Elek, ele é uma vocação que é irmão do gás, né? Quem acompanha o... ó, aqui mudou o colazinho, tá vendo? Quem acompanha o mangá sabe. E eu não li o mangá, tá? Mas eu acompanho um canal chamado Sessão 4. E eu acompanho tudo de Dragon Ball por lá, tá ligado? Aqui ele já tá com a roupinha dele, dos famosos Rita. Inclusive, quando eu lancei o set Elek, que é praticamente o melhor set do jogo. Praticamente não, é o melhor set do jogo. Inclusive, se você quer o Elek, tá na promoção agora por 50 reais. Até o começo do ano essa promoção. Comemorando os dois anos de DBO Game Online, né? Então não vai durar tanto. Talvez quando eu poste esse vídeo já tenha acabado. Mas se você tá vendo aqui no vídeo, pode cobrar lá no Discord que eu vou fazer. Beleza? E eu coloquei mais uma saga nele aqui. É a saga set. Meu amigo, digite um set. Que não tem nada a ver com o Elek e é o gás, né? Essa sprite aqui. É a sprite do irmão dele. Mais novo. E eu vou com ela. Porque eu já fiz um vídeo aqui. Utilizando o Elek. E eu tava usando a sprite dele mesmo. E nesse vídeo aqui, eu quero fazer uma diferençazinha. Eu vou mostrar as melhores caves. E aproveitar pra mostrar o bichão aqui pra vocês, né? Então bora lá. Aqui eu vou pegar um trainerzinho. Vou vir aqui nesse trainer de cá. Pra me esconder aqui. Pra não ficar trocando ideia ainda com ninguém. Se esconder pra trocar ideia. Vem a ideia. Vem aqui. Eu tô fazendo uma série de vídeos de uma vez aqui no servidor. Então eu vou deixar no card pra vocês que quiserem ver como que tá ficando. O Fire Shot é uma magia de Burn, tá? Então vai funcionar melhor em Players. Guysmark. Ele marca o player. E se o player chegar a 15% de life. Ou é 25. 25% de life. Ele é executado, tá? Lembrando que você consegue pegar tanto o Scroll do Elek. Então é uma magia muito massa. É uma das mais bonitas. Como você também pode pegar simplesmente o acesso pra colocar em cima da sua vocação já upada. Não tem problema. Você pode colocar em qualquer um dos dois. Você que escolhe, né? Agora tem a função agora pra você trocar de vocação. Só basta digitar a exclamação VOC. E trocar a vocação é bem de boa. As magias do Elek são bem interessantes. Mas vamos lá. O combo dele fica desse jeitinho aqui, ó. Magia de Target. Magia 600. Magia 250. Magia de Target. 600. 250. Tá? Aí fica o Burn no meio aqui. Como eu disse pra vocês. E fica a marca. Ok? Ok, então. Primeiro lugar que vocês podem farmar uma Premium Account. É aqui no NPC Event Mr. Satan. Você pode matar, fazer os eventos que tem dentro do servidor. E vão conseguir a moedinha verde. Tá? Eu tinha aqui algumas, cara. Não foi que eu enfiei. E aí você pode comprar uma VIP de 10 dias usando 100 moedas. As moedas são... Aqui as moedas. Essas são as Event Coins. Inclusive eu consegui mais enquanto eu gravava os vídeos. Porque consegue fazendo as... Quando você faz as tasks do game, você consegue as Event Coins. Tá? Você consegue participando desses eventos que aparecem por aqui. E consegue ir matando também o Shenlong. Então são todas as formas que você consegue Event Coins. Se você fizer as tasks aqui do servidor. Aqui ó. Essas tasks aqui. Vocês conseguem também Event Coins dentro das próprias Dungeon. É... Surprise Box. Então se você fizer as tasks, qualquer task aqui vai te dar... É... Surprise Box. E cara, olha o tanto de tasks que tem dentro do servidor. Todas dão Surprise Box. Todas dão. Todas, 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 todas. Tá? Você pode fazer com quantos chaves você quiser. Vai conseguir Event Coins pra caramba. Vai vir em Event Coins. Não adianta se você fizer essas tasks aqui. Por exemplo. Tem umas tasks aqui que são ridiculamente fáceis. Namekuzidin é ridiculamente fácil. Taupai Pai é ridiculamente fácil. Muitas são muito fáceis aqui. Fora as que você pode fazer de uma vez. Por exemplo. Cyberman Boys. Eu vou mostrar pra vocês o quanto é ridículo de fácil. Você vai pegar essa task aqui. Boa sorte. Quando você matar os dois Cyberman Boys. Você volta aqui. Ou seja. Só precisa matar dois Cyberman Boys. Vai ficar um aqui em cima. Nessa área. E o outro vai ficar lá em Cyberman Island. O ruim do Cyberman Island. É que você vai precisar ter uma VIP. Pra poder matar ele. Eu não vou matar ele. Tem esse. E tem o... O outro ali embaixo. Basta você ir na cápsula e matar. Tirando direto na cave. Eu vou mostrar. Cyberman Island. Fica ali em cima. O Boys Cyberman. Fica por aqui. Se eu não me engano. Antes ele era dentro da cave. Mas eu tirei. Eu não lembro o motivo exatamente. Aqui tem o Boys roxo. Que é o Cyberman roxo. Aqui ó. O Boysinho que vocês podem matar. Pra pegar. Alguns itens. E... Ou vocês podem matar. O... O verdinho. Que é o da... Da saga né. Da task. Como eu mencionei. Tá aqui ele. Matou esse aqui. E aquele que a gente viu ali. No início. Do vídeo. Você já conclui. E pega uma Surprise Box. Além disso. O Sheilong. A Kyube. O Kitela Boss. Todos eles dão também. Event Coin. Tá. Todas essas. É tranquilo. Você dropar o Event Coin. Outra forma de você conseguir. Uma VIP dentro do servidor. Além de Event Coins. É vindo aqui. Em Paradise. E vocês vão. Dropar esses itens aqui ó. Ticket Paradise. Lembrando que eles dropam. De qualquer monstro. Aqui da Cave. Tá. Vocês vão dropar esses itens aqui ó. Deixem de bot. É Cave 800 e pouco. Tá. Vocês conseguem. Rodar com 10. Se não me engano. Com 10. Ticket Paradise. Você consegue rodar. A roleta. E a roleta vem muito item bom. Inclusive vem um item. Que tem a mesma. Especificação. De uma arma VIP. É uma suorra de VIP. Que tem lá. Praticamente. Tá. Cada um desses Goku aqui. Tem a chance de dropar. Os. Ticket Paradise. E não é difícil dropar. É fácil demais. Muito fácil mesmo. Quando você dropar. Você vai poder rodar. A... Vou pegar alguns tickets pra vocês verem. Então eu tô aqui com 25 Surprise Box. Pra vocês verem o que vai vindo nelas. Que essa daqui é a da task lá do início né. Blue Potara. Dodge Potion. Goku GT Armor. Z-Ring. O Z-Ring é um ring interessante inclusive. Esse Z-Ring. Você consegue ele apenas. Olha aqui ó. Apenas craftando. Ou dentro da própria. Box né. Shenlong Backpack. Blue Potara. Outra Goku GT. Sadala Minério. Shield of Ki. Critical Potion. Sadala Minério. Patrola e Pistol. Blue. Dois Star Cash. Critical Potion. Shenlong. 25 Event Coins. Mais 25 Event Coins. E por último. Blue Potara. E aqui. Nessa belezura. Você consegue. Rodar com. 10. Moedas. Paradais aqui né. E pode vir. Cade Dungeon. Pode vir. Slot Box. Pode vir. Critical E-Doge. XP. Essa BP aqui. Que tem o status VIP. Pode vir esse. Essa bichinha de XP aqui. Que inclusive. Isso dá bastante XP. Vê se é. Tô leve 927 né. Vou usar ó. 938. Só porque eu usei. O Potion de XP. Que dá aqui em Paradise. Vem umas BP especial. Vem aqui essa sword. Que eu falei pra vocês. Que é status VIP. E vem a famosa. VIP. Tá. Ou seja. Só basta você upar na cave. E vir. Dropar diversos itens. Bons aqui do servidor. Se você quer criar. Seu próprio servidor. Nos primeiros links. Da descrição. Eu tô deixando agora. Meu treinamento tá. Já tem mais de 47 alunos. Aí com a gente. Criando seus próprios servidores. Tudo que eu aprendi. Nesses dois anos. De DBO Game. E de Bleach. Eu coloquei dentro do curso. Então se você se interessar. Veja na descrição. Vem até Zegold aqui viu. O Zegold que a gente tava procurando tanto. Nos outros vídeos. Que outros vídeos. O que eu tava fazendo aqui no card. Vou deixar pra vocês aí. 20 Goku Coin. E galera. A última forma que vocês tem. Que deveria ter sido a primeira. Porque é a mais fácil. É com Goku Coin. Tá ligado. Você pode comprar. Aqui com Goku Coin. A própria VIP. Você vem aqui no NPC. Mister Satan. Goku Coin tem como dropar de diversas. Formas aqui no servidor. Milhares de formas. Já mostrei em outros vídeos pra vocês. Essas fórmulas. Como vocês viram. Essas fórmulas. Que tem como pegar Event Coin. Também tem como pegar. O próprio Goku Coin. Então custa um pouco mais aqui. Lembrem que Event Coin custa. 100. Aqui no caso. Você consegue comprar com 150. Goku Coin. Vamos comprar. Eu tenho dinheiro suficiente. Pra comprar. Porque eu tenho bastante Goku Coin aqui. Você consegue comprar auras. Inclusive eu não tenho nenhuma aura aqui. Mas eu tô sem. Acho que eu não tô com dinheiro suficiente. Pra comprar. Uma aurasinha. Deixa eu ver. Não tenho Goku Coin. Ou seja. Goku Coin tá bem valorizado aqui no servidor. Olha só. Esse aqui é o boss de Natal. Aqui vai vir uma moeda de Natal. Sempre que matar. Óbvio que tá quase acabando já. O Natal. Provavelmente quando sair esse vídeo. Já vai ter acabado esse boss. Ou não. Ou talvez ainda ele esteja aqui. Deixa pra galera. De perto ele bate pra caramba. De perto ele bate pra caramba. E de longe ele não bate nada. Esse aqui foi intencional. Melhor lugar pra vocês droparem gold no servidor. Galera. Aqui ó. É nesses bichos aqui. Aqui dropa bastante gold. A intenção mesmo foi colocar pros bichos dar bastante gold. Vou aproveitar nesse vídeo aqui. Que a gente completou. Agora. É. A quantidade exata pra poder fazer o craft. E vamos fazer o craft aqui ó. Vem aqui na sala de craft. Vem aqui. E pega o novo shield. Ué. Não tem não? Tem sim. Porque as sadala minério não tava transformada em sadala. Ó. Presta atenção aqui no escudo ó. Ah velho. Eu gastei as goku coin. Não. Aqui ó. Eu tenho. 100. 50. Aqui já bateu ó. Já bateu os números. Starcast. Eu tenho 5. Bateu também. Eu não tenho o Z Gold ainda não? É o Z Gold velho. Eu não tenho o Z Gold. Tô me passando aqui. Então galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês curtiram. Não se esqueçam de comentar. E ver os outros vídeos que vão tá aqui no card. Todos os periféricos que eu utilizo nos vídeos vão estar na descrição também. Beleza? No mais é isso. Tamo junto. E é nóis.